Oi gente, muito bem vindos a mais um vídeo da campanha 8, agora é a parte de maquiagem e o sistema ele divide entre maquiagem de rosto, face, rosto face é a mesma coisa, rosto, lábios e olhos, eu vou começar aqui com a parte de rosto, pode já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e interagir comigo para receber os meus vídeos na sua página inicial, tá bom? Vamos lá começar. Tá muito bom né, o preço do primer, efeito mate. Tá muito bom né, o preço do primeiro, efeito mate. Tá muito bom né, o preço do primeiro, efeito mate. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom né, não sei. Amém. Amém. Agora nós vamos para a parte de lábios, que tem 28 resultados. Amém. 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 vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá!